Chegou a hora, hein, gente? Chegou a hora! É neste sábado, anote aí! Às três e meia da tarde na Arena Pantanal. Depois de onze anos, o misto chega novamente na semifinal e está entre os quatro, eu disse, os quatro melhores do campeonato estadual. Agora é com você, torcedor do misto. O torcedor é decisivo. E mais, e mais do que nunca, lugar de mistense é na Arena. O misto precisa de você. É agora que você tem que estar lá para dar o apoio para o misto. Você e toda a sua família. A hora é agora. Venda antecipada de ingressos a partir de amanhã até às onze horas de sábado no Estádio Doutrinha. Ao meio-dia de sábado, começa a venda na Arena Pantanal. Trinta reais a inteira, quinze reais a meia entrada. E crianças até doze anos de idade não pagam. Torcedor mistense, o Alvinego precisa de você. Vamos lotar, hein, gente? Vamos lotar o estádio para que realmente nós façamos a diferença. Nós sabemos que a torcida é mais um jogador que realmente soma com essa equipe do misto para poder sairmos vitoriosos deste campeonato. Isso é muito importante. É agora que o misto... Você sempre fala assim, eu sou mistense. Então o meu lugar de mistense é lá na Arena para poder ajudar o time a vencer mais uma vez, tá bom? Todos nós mistense estaremos lá, não tenha dúvida, para fazer essa festa, para trazer felicidade. A gente precisa do seu apoio. Então, domingo, eu conto com você lá, tá bom? Para torcer para o misto. O lugar de mistense é lá no estádio, tá bom? Combinado? Então vamos embora, gente. Vamos embora que agora é a hora, hein? A gente precisa mostrar força, a torcida mostrar força, enfrentar o time, incentivar o time, empurrar o time para que a gente possa ganhar mais uma vez, tá bom? Vamos embora, ministro. Vamos embora.